O presidente da Ossisa apresentou hoje, ontem, Aldirley Gomes e Augusto Évora como os candidatos do Partido para a Câmara e a Assembleia Municipais do Sal nas próximas eleições autárquicas. João Santos Luís destacou os candidatos como jovens promissores que poderão fazer a diferença na gestão da autarquia salense. Há poucos meses para as eleições autárquicas, um momento ímpar para a escolha dos representantes locais, o presidente da Ossisa esteve na Ilha do Sal propositadamente para anunciar os candidatos do seu partido. Será a quarta vez que a Ossisa participa nas eleições autárquicas na Ilha do Sal e para este pleito, sublinha João Santos Luís, a Ossisa vai com cabeça erguida onde apresentará ao eleitorado salense as propostas que estarão de acordo com as suas ambições e exigências na presente conjuntura. Ciente das exigências e desafios do município do Sal, o presidente da Ossisa alerta que manter a situação da ilha como está significaria voltar o disco e tocar a mesma música. A ilha não pode continuar com pessoas à frente do município que por falta de sensibilidade e de capacidade de liderança continuem a desperdiçar as potencialidades e valências oferecidas pela própria natureza do município e que podem promover o seu crescimento e desenvolvimento ao mais alto nível. Para o líder da Ossisa, a conjuntura atual exige uma liderança mais ousada, atualizada e interessada no upgrade do município em todos os sentidos. Já passou a era de a Ilha do Sal estar a reboque do Poder Central e orientada para proteger interesses de um grupo reduzido de cidadãos. Temos de ser ousados a ponto de aproveitarmos a nossa capacidade e inteligência para ampliarmos os resultados e servirmos da melhor forma este município e os cidadãos que escolheram a ilha para trabalhar, viver e fazer turismo. A ilha, de acordo com o João Santos Luiz, precisa de uma gestão mais eficaz, mais ambiciosa, transparente e mais bem orientada para dar respostas às inquietações de todos os munícipes que vivem nesta parte do território. A Osside está sim disponível e pronta para dar a sua melhor contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos salenses e responder com celeridade e objetividade aos desafios dos empresários de forma sustentável, sem colocar em causa o meio ambiente que nos circunda. Esta é a hora certa. Acredita que os candidatos da Osside, Aldir Leigomas, licenciado em Ciências Políticas, e Augusto Évora, técnico de Próxima Estomatológica, têm qualidade e são opções credíveis para a Ilha do Sal.